Viu galera Salve galera Nós tá começando outro videozão top aqui Galera já vai deixando o like aí pra nós Igual eu falei pra vocês O like ele é muito importante pra nós Por que? Porque o youtube entende que vocês Tá gostando do vídeo através do like Recomendo nossos vídeos pra outras pessoas E é isso rapaziada Hoje quem tá com nós aqui Tá com meus meninos ali é o Leo Com o menino canibal Igual eu falo pra vocês Graças a Deus Hoje ele é conhecido como o menino Davi Minha menina tá brincando com eles É isso rapaziada Olha lá pra você ver a alegria do menino canibal Hoje eu trouxe minha filha aqui Pela primeira vez pra vocês verem aqui Cuidado Tata Pega Tata Lá tá o Leo Nosso parceiro de equipe de gravação E o Alejandro E é isso aí galera Olha pra vocês verem que momento feliz aí Não tem coisa melhor Vamos pegar aqui Vai cuidado Pega B Minha menina tá brincando aqui também O Davizinho Pega B Pega Cuidado Pega Tata E é isso aí galera Esse momento aqui é muito feliz Olha o Davizinho O que você quer Eu vou lá beber água Beber água Galera Isso aqui é beber água Vocês vai lá Vão lá Leo Vão lá todo mundo beber água Vão lá Davizinho Deixa a bola aí Vão lá Deixa aí Você sabe onde é Sei Galera É isso aí Nós tá indo lá beber água lá agora Pera aí B Pera aí Cuidado É o Davizinho bebendo água O tanto que ele é inteligente Já aprendeu Igual eu falei pra vocês Que ele adaptou pra caralho Com nós E daqui a um tempo rapaziada Infelizmente o Leo tá lá com nós também Certo Grava com nós Moleque é bom E é isso rapaziada Vou beber um pouquinho d'água aqui também Abre aí tudo Rapaziada Deixa muito like aí nesse vídeo aí Que esse vídeo aqui Daqui a um tempo vai ficar pra história Que infelizmente rapaziada Daqui a um tempo Não o Leo Mas o foda mano Muito triste daqui a um tempo Não vai ter essa alegria com o Davizinho Mano e eu acho que meus filhos Vocês vão sentir Leo Tenho certeza Vai você ver a alegria deles Vamos lá pra sombra Galera E vocês já vão deixando o like Pra estar fortalecendo nós Aí pra vocês Oi Pode brincar de tintinha Tintinha pode Pode Mas cuidado Pra vocês não machucarem Cuidado Brinca aqui na graminha Aqui ó Vai lá Tatá Isso aí galera Minha filha já cansou aí ó Já cansou fi Mas já Ah não Olha lá ó Vai neguinho Vai neguinho Isso galera Isso Até aí eu tô brincando aqui com eles Viu galera Vamos pegar aqui Até aí eu tô jogando bola Com os meninos aqui Opa Vixe Eles é muito esperto pra caralho Galera Aí eu tô jogando aqui com o menino Davi Vixe Cadê a outra bola B? Pega Aí ó Opa E é isso aí galera Vamos lá neguinho Pega do B neguinho Vixe Está lá Só galera Mas é assim Momento aí galera Em família aí Muito bom Tô feliz pra caralho Que Cansou Cansou B? Mas já Ô louco Tudo né Então vai jogar Pra você Dominar de cabeça Galera Vai pedir pra me jogar Pra cima Que ele vai dominar De cabeça Vamos ver Credo É isso aí Galera Agora eu vou jogar Pro meu filho aqui Léo tá ali Fica aqui Tata Depois é você Agora Agora é meu filho Ih Bananão Agora é minha filha Vamos ver galera Cabeça Tata Aê É isso aí Vai agora eu Deixa eu ir um pouquinho Com eles aqui Léo Galera É isso aí Vai joga pro tio Olha Vai neguinho Olha É isso aí Vai neguinho Vamos jogar Vamos pintar Vem neguinho Vem neguinho Pega a bola neguinho Vamos pega Toma Ele tá fazendo O de boa Bantilha Não vou pegar Tá cansado já Joga pra paz Vai Não pode deixar bater na cerca não Vai lá Pega Aí ó Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai cá É que eu sei Galera não aguento mais Jogar com os meninos não Eles tem um fôlego Olha Eles tem um fôlego pra caralho O que que acontece Calma criança Calma Vai pique dele Vixe que é o homem que consegue pegar o pique dele Galera Já tô cansadão aqui ó O que que acontece Cansou? Não Mas já cansou? Não Galera Olha o que vocês veem aí Vamos ver Vai galera Ó Tá vendo galera O que vocês veem aí Já cansou Tata Não Não Então você não Levanta Levanta Vai lá pegar Pegar o outro Vai lá Pega o leguinho Vem pra cá Vai Galera é isso aí Cansei aqui Igual eu expliquei pra vocês Os meninos tem Tem Os meninos tem pique de leão Entendeu? Não consigo Pegar com eles mais não Tá brincando lá O que que acontece Hoje Igual eu falei pra vocês Primeira vez Primeira vez Da minha filha aí Vai tá gravando mais que nós Expliquei pra você O Léo também tá com nós E nossa equipe aqui E é isso aí galera Espero que vocês Gostou do vídeo de hoje Certo? Espero que esse vídeo aí Tenha muito like Né? E o Davi é muito inteligente Viu tanto que ele Prendeu o rabo Parece que ele já sabia No começo ali O meu menino jogando pra ele Eu falando pra ele chutar Ele tava jogando com a mão Né? Certo? Mas ele nunca jogou bola Léo O que que acontece? Ele fugiu pra aquela mata lá Igual ele explicou pra nós Aquela vez lá na casa lá Que ele vazou Porque os pais deles Brigavam muito com ele É onde que ele ficou na mata E ele virou menino selvagem Descansou filho? Ó Vai lavar uma cartinha Vem cá Bê Vem cá Bê Vem aqui Vem aqui Vamos pra encerrar o vídeo aqui Vem cá Vem cá Tatá É isso aí Galera Nós vamos parar o vídeo aqui Com vocês Certo? Os meninos aqui Vem cá Bê Vem cá Davi Vem cá Bê Dá um salve aí pra galera aí É isso aí rapaziada Fala É isso aí galera Deixa muito like É isso aí galera Deixa muito like E é isso aí rapaziada Minha filha aqui Agatha Meu filho Alejandro Nosso menino Davi Que hoje ele me chamou de ti Graças a Deus E já deixa nos comentários Se vocês querem Que eu devolvo ele Ou eu fico com ele É isso aí rapaziada O vídeo de hoje É nós Vamos aí galera Segura no pai Segura no pai Luta aqui atrás Vamos aí É isso aí Vamos aí É isso aí galera É nós Tamo juntos Tchau